Olá, meu nome é Cintia Rodrigues Santos e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Música da UFMG. Em parceria com a também aluna do curso de Licenciatura, Luciana Morando Queiroz, e a professora orientadora Patrícia Baladão, foi desenvolvido esse artigo que estou apresentando, chamado Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual em Graduações de Música com Habilitação em Piano Erudito, Panorama de 2023 sobre a ótica de docentes da UFMG e da UEM. O interesse por esse assunto veio partido muito de mim, pois eu sou aluna com deficiência visual, possuo deficiência visual desde o nascimento, e sempre tive contato com o ensino do piano erudito, seja fora ou dentro da universidade, com as disciplinas que os alunos da licenciatura conseguem fazer. Esse interesse foi reforçado mais ainda quando a gente descobriu a pesquisadora Fabiana Bonilha, que já em 2006, em sua dissertação de mestrado apresentada lá na Unicamp, ela abordou o assunto, pois ela também é uma aluna, uma pesquisadora com deficiência visual e estudante de piano erudito. Em tempo, ela concluiu que a inclusão de pessoas com deficiência na área do piano erudito ainda era muito incipiente, pois as metodologias abordadas no Brasil não eram direcionadas para esse público, e sim, quando havia necessidade, existiam adaptações, mas não havia nada direcionado. Então, com isso, eu tive o interesse de saber como que isso estava acontecendo em 2023, tanto pela minha própria demanda, quanto pelo interesse de entender se havia mais demanda. A forma que encontramos de fazer essa averiguação foi aplicar um questionário de 19 perguntas aos professores das duas universidades públicas de Minas Gerais, com sede na capital Belo Horizonte, que é a UENG e a UFMG. Elas serviram para compor a nossa amostra, porque são universidades públicas, são universidades que contratam os seus docentes por meio de concursos públicos, exigem uma graduação mínima, todos precisam ter doutorado, e são lugares onde o conhecimento é sistematizado e repassado para toda a sociedade. Retoalhimento sistema e é repassado para toda a sociedade. E a aluna com deficiência visual está definindo lá no decreto 5.296, que é o mesmo decreto que é utilizado para conceder reserva de vaga dentro das universidades públicas, inclusive reserva de vaga, que ambas universidades possuem legislações próprias que definem reserva de vaga para a pessoa com deficiência. Ambas as universidades também possuem núcleos de apoio à inclusão para tentar garantir que os alunos com deficiência não só ingressem, mas que também formem. Então, eles possuem unidades próprias para apoiar esses alunos. Então, já tem uma estrutura montada para receber. O piano erudito foi escolhido porque, em detrimento ao piano popular, ele é o que requer a capacidade de leitura de partitura, capacidade de reprodução enquanto lê. A música popular, ela acontece de diversas formas, com improviso, que são maneiras mais possíveis de incluir algum aluno com algum déficit. No histórico da pessoa com deficiência, a gente percebe que, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, como as pessoas com deficiência não conseguiam se encaixar no sistema produtivo da época, em muitas culturas elas eram descartadas, jogadas em abismos, abandonadas, porque elas não conseguiam se encaixar no sistema produtivo. Já entrando para a Idade Média, já era mais comum o comportamento de assistencialismo, a caridade. A pessoa com deficiência, ela necessitaria de cuidados caridosos, porque ela não seria capaz de fazer por si mesma, de se cuidar. A visão da pessoa com deficiência enquanto ser humano capaz de produzir e contribuir com o meio em que vive, ela veio mais a partir da modernidade, tanto por causa das guerras mundiais, que trouxeram a necessidade de habilitação e reabilitação, de reabilitação de pessoas feridas em guerras, quanto com a evolução da tecnologia, que ao longo de anos, de vários e vários séculos, foram agregando formas da pessoa com deficiência de viver em sociedade. Bengalas, bastões, cadeira de roda, mais para frente veículos adaptados, mais ainda para frente as tecnologias assistidas em computadores. Então, a pessoa com deficiência, ela foi se encaixando no meio produtivo, no meio social, no meio educacional, ao longo de muitos e muitos anos. Em detrimento a isso, a música erudita, já no início da Idade Moderna, estudos que até hoje alunos utilizam, as invenções de bar, fuma, já estavam sendo produzidos. A música erudita já estava todo vapor, enquanto a pessoa com deficiência ainda não era enxergada como um indivíduo capaz de produzir. A música erudita já é valorizada, o virtuosismo, a alta capacidade. A gente aplicou esse questionário de 19 perguntas a 11 professores da UFMG e da UENG, para averiguar como funciona esse ensino dentro da universidade pública. Todos os professores responderam, foram todos muito solistos. e a gente averiguou que, com relação à graduação desses professores, que são as primeiras quatro perguntas, a gente averiguou que nove deles possuem doutorado, os outros dois estão em processo de conclusão, sete possuem mais de 15 anos de docência, seis desses sete possuem esses mais de 15 anos de docência já dentro da universidade onde estão lecionando atualmente. Então, já tem mais de 15 anos dentro dessas universidades. Três já tiveram alunos com deficiência e um, no momento da resposta do questionário, possuía. Então, quatro professores já tiveram contatos com alunos com deficiência, oito não. Um teve contato por um ano, um por um semestre e o outro por três anos. Os recursos mais utilizados foram partituras, braille, gravações e áudio, que nos mostra que ele tinha contato com alunos cegos, partituras adaptadas, ampliadas, não resolviam o problema, foram alunos cegos. No momento da pesquisa, apenas um tinha um aluno, então, dentro das duas universidades, você tinha só um aluno dentro de uma disciplina de piano. Esse é o exemplo de uma partitura braille feita numa impressora, uma impressora braille. Ela tem frente e tem verso. Isso é possível só com uma impressora, não é possível manualmente. Esse daqui é o minueto em sol maior do livro de Ana Magdalena Barr. É aquele famoso minueto. O aluno com deficiência visual, ele não lê tocando. Ele precisa vir, ler o trecho da mão, no caso aqui do piano, que são duas mãos, clave de fá, clave de sol. Ele tem que vir, ler o trecho, e depois reproduzir no instrumento até memorizar. Exemplo. Pegando o início lá do minueto, eu vou ler aqui. Ré, sol, lá, si, dó, ré, sol, sol. Mi, dó, ré, mi, fá, sol, sol, sol. Lido, memorizado, decorado, memorizado, vai e reproduz no instrumento. E isso até reproduzir a peça inteira. Essa é uma peça pequena, mas seja peça de 30, 40 páginas, o aluno com deficiência visual, ele precisa de estudar, ele estuda dessa maneira. Por isso é tão importante o desenvolvimento de uma metodologia própria para o desenvolvimento do aluno. Pois o processo de memorização, de aprendizado, de apropriação da partitura é muito diferente do aluno sem deficiência visual. Esta é a escrita manual do Braille. se escreve da direita para a esquerda e se lê da esquerda para a direita. Dos quatro professores que possuíam no momento ou já haviam tido um aluno com deficiência visual, um deles alegou que não recebeu nenhum tipo de auxílio com partituras Braille para esse aluno. Então, eles tiveram que desenvolver o seu próprio aprendizado, sua própria metodologia. Um desses professores fez questão de falar que o aluno que teve ele conseguiu formar, ele conseguiu graduar. E o outro professor falou que paralelo com o auxílio da universidade, o aluno contava também com o auxílio de colegas de classe para ler partituras, para gravar partituras. Nenhum dos professores já participaram de nenhum tipo de grupo de pesquisa ou desenvolveram nenhum trabalho no sentido da docência para aluno com deficiência. Nenhum deles tinha nenhum material didático também para poder desenvolver, porque era tudo muito desenvolvido na hora. Então, nenhum tinha nenhum material sistematizado. Então, com esse levantamento, a gente não pode concluir que o aluno com deficiência, ele está dentro da universidade pública na graduação de piano erudito. Embora o professor tenha falado que já teve um aluno que se formou, mas isso não é em grande escala. Outra coisa também que nós percebemos é que os professores vão muito pela própria boa vontade. Não tem nada muito sistematizado para ensinar. Se para dentro da sala de aula não tem nada sistematizado, então também não tem nada muito sistematizado para fora da sala de aula, para a sociedade civil. E todos os professores são muito qualificados. Então, seria muito interessante se fossem desenvolvidas metodologias próprias para a pessoa com deficiência visual, que isso poderia despertar até interesse de pessoas que estão fora para poder aprender, porque isso acaba gerando um círculo vicioso. O aluno não está lá dentro, não gera demanda, então ele não é pesquisado. Ao mesmo tempo, ele não é divulgado que existe uma forma dele aprender, então também não desperta o interesse. Então, espero que esse estudo nosso, embora que se tenha se tratado de um questionário, ele desperte o interesse do desenvolvimento de pesquisas para a gente tentar tornar o ensino de piano, mais democrático para alunos com deficiência visual. Muito obrigada. Música 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 Música